Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog, ou melhor, já há muito tempo que eu não trazia um vlog sobre a indústria, vamos aqui falar sobre mais um tema batido, sobre algo que eu já falei várias vezes no passado, nas livestreams sempre, como bem perguntar, mas outra vez me vieram pedir a opinião sobre o remake do Last of Us, ou Last of Us, parte 1, como quiserem chamar, e levantou-se outra vez a polémica, faz todo o sentido que haja muita polémica, faz todo o sentido que haja este jogo, do lado da Sony, e este é um assunto que nem diria que é sensível, eu costumo dizer que esta indústria dos remakes e dos remasters só existem porque há muita procura, os jogos vendem muito bem, os jogadores respondem bem com a sua carteira, e há aqui que distinguir algo que é a distância temporal entre um primeiro jogo, digamos assim, e o seu respectivo remastering ou remake. O remastering normalmente é a editora a trazer um jogo antigo, compatível com as máquinas atuais, aumentando provavelmente a sua resolução, sei lá, os seus frames por segundo das imagens, enfim, dando oportunidade aos jogadores que têm máquinas atuais, seja um console das nova gerações, ou mesmo um PC, jogos que antigamente corriam em gerações anteriores das consolas, e que agora, pelo menos de uma forma de irem comprar a consola para jogar determinado jogo, não conseguem fazer porque já não existe no mercado. E portanto, isso obviamente é legítimo e, como eu costumo dizer, compra quem quer. Os remakes é aquele extra mal, aquele passo seguinte que é, ok, este jogo foi um clássico, este jogo na altura foi bastante bom, vamos refazer o jogo de origem para uma nova geração de jogadores, porque é assim, eu sou um jogador muito antigo, há muitos jogadores antigos, a indústria já existe há umas boas décadas, e portanto, não nos podemos lembrar que os jogadores que existiam há 10 anos atrás, são os mesmos atuais. Há 10 anos atrás, por exemplo, e pegando no Last of Us, um jogador com 10 anos não podia jogar o primeiro Last of Us, porque era um jogo para menos 18. 10 anos depois, esse jogador tem 20 anos e se calhar não jogou o original. Isto numa lógica de matemática simples. Obviamente que há aqui muitas questões a considerar. Agora, faz sentido ou não um jogo que já existe numa plataforma perfeitamente jogável, a versão, aí já poderia dar a razão que não, não faz sentido. Não faz sentido o remake de um jogo que, pelo que vimos no trailer, não está assim tão diferente da versão remastered da versão PlayStation 4, que por sua vez foi remastered da versão PlayStation 3. Ou melhor, houve o jogo na PlayStation 3, originalmente, em 2013, no ano seguinte houve um remastered, foi na transição de gerações para a PlayStation 4, obviamente o jogo é um clássico, um jogo que nem a Sony saberia, na altura, que iria ser um sucesso, como é, e que sabemos atualmente. E, portanto, fez um remastered para a PlayStation 4. Esse remastered para a PlayStation 4 também já foi melhorado para a PlayStation 5 e corre bem. Já foi oferecido nos serviços PlayStation Plus, PlayStation Now, enfim, não há falta de acessos para os jogadores jogarem este jogo na PlayStation 5. Por aí não vamos pegar. Agora, o remake faz sentido no sentido em que a Sony e a Naughty Dog sentiram que, com o sucesso do Last of Us Part 2, se trouxesse uma experiência de raiz, back-to-back, Part 1, Part 2, porque, sejamos honestos, a história está tão bem encaixada, segundo a sequela, está tão bem encaixada no primeiro, que podemos olhar atualmente como uma experiência contínua do primeiro e do segundo. Sei lá, há muitos poucos jogos que eu sinto isso, o Siberia 1 e 2, por exemplo, para mim é um jogo completo e é um jogo em que eu não consigo distinguir o 1 do 2. É uma história dividida em duas partes. E este Last of Us faz esse sentido. E, portanto, trazer a versão definitiva do jogo, remake, não... Se fosse... Quer dizer, não faria sentido trazer um remaster do jogo que já existe em remasteres, o que é que se podia fazer? O que é que o remake, criando de origem, consegue, sei lá, oferecer aos jogadores? Vai ser corrigidas algumas mecânicas. Vão ser corrigidas, provavelmente, saltos normais que foram dados para a sequela. Portanto, apesar de serem jogos muito semelhantes em termos de gameplay, em termos de continuidade, de exploração, obviamente que o Last of Us Part 2 introduz funcionalidades e novidades que agora podem ser aproveitadas neste remake para o primeiro. E foi isso mesmo que foi aproveitado. E depois temos a situação da acessibilidade. É uma estratégia cada vez mais importante para a Sony e para as editoras grandes em geral trazer os jogos a mais jogadores introduzindo opções de acessibilidade. E o primeiro jogo, o remake, vai os oferir disso. É suficiente para comprar outra vez novamente o jogo? Não. O problema é que eu vejo o pessoal a queixar-se da internet que lá vai sair o jogo, o remake do remastered que eu já comprei duas vezes e agora vou comprar a terceira vez. Pois lá está. As pessoas compram a terceira vez se tiverem que o jogar. Se o vão comprar para jogar uma história original, não. Já agora, o jogo vai sair com o DLC, o Left Behind, portanto é uma versão completa de toda a experiência do primeiro jogo. Agora, pensem nas pessoas que não jogaram o jogo no Playstation 3 ou mesmo no Playstation 4 e que querem agora a versão definitiva do jogo. Isso é válido também. Obviamente, é uma opção. Faz sentido? Mais uma vez, não. Agora, não sejamos inocentes. Se a Sony tem a estratégia de colocar jogos no PC o Last of Us poderia ser... Não há versões remastered para PC ou o jogo é feito para o PC ou não é. Normalmente temos as editoras, aliás, temos neste momento temos neste momento um estúdio a Nixis penso eu que foi um estúdio que a Sony comprou exatamente especialista em portos e portanto é a empresa que está a fazer o jogo então para PC e obviamente esta versão, Playstation 5 vais-o referir muito provavelmente de todas as opções típicas do PC interface, resolução, 4K nativos, etc. Coisas que se calhar no PC teriam que ser mesmo criadas de uma experiência que a Sony nos tem oferecido de raiz temos então um jogo que não é um simples port de consolas mas sim uma experiência autêntica de PC e isso temos visto obviamente com God of War com Horizon Zero Dawn e portanto vamos ver provavelmente com o Spider-Man agora estou a fazer confusão penso imenso a desculpa eu disse Nixis que está a fazer o Spider-Man a Naughty Dog está a fazer este remake penso imenso a desculpa agora eu baralhei-me com a história dos remakes quem está a fazer não está portanto, aquele pessoal que me xingou atrás ganhei-me estou a estar corrigido aqui e tempo real bom, mas isto o que interessa dizer é que este remake de digamos assim o Last of Us já é algo que já havia rumores há muito tempo juntamente com aqueles rumores da vertente multiplayer que não foi falado o primeiro jogo que tem competente multiplayer eu penso que também nasceu daí a ideia deles começarem e eles disseram o Neil Drunk me disse o jogo cresceu tanto de scope que acabou por crescer por um produto único multiplayer mais uma vez provavelmente os jogadores vão dizer ah Last of Us multiplayer dispensávamos não sei o que vamos ver o que é que eles estão à espera e este remake faz confusão obviamente por ser um jogo que vai ser vendido a 60€ mas lá está o pessoal do Dark Souls também se queixou disso e acabou por comprar e o jogo foi um grande sucesso obviamente outra vez mas isto também vem demonstrar que os saltos geracionais são cada vez menos sob gráficos ou seja estamos a jogar um remake de Last of Us que foi criado originalmente para a Playstation 13 há duas gerações anteriores e portanto temos visto que o salto da Playstation 4 para a 5 também não foi assim muito grande ambas as consolas já oferecem resoluções 4K portanto nem sequer se coloca o aspecto da resolução obviamente o Ray Tracing essas coisas também já existiam na versão Pro pelo menos e cada vez mais é sobre a experiência em si do jogo e não o jogo em si portanto estamos a jogar um jogo Playstation 3 com gráficos de Playstation 5 parece-me bastante normal atualmente e a Star Wars acho que vem um bocado demonstrar isso mesmo e dada razão à Nintendo que quando se diz que a Nintendo anda sempre para trás em termos de gráficos das outras fabricantes está aqui um bocadinho a resposta mas pronto isto para dizer que há muita gente que se calhar não jogou atrás e tem a oportunidade de jogar o remake para mim como jogador pessoalmente nunca faria sentido eu comprar este remake por muito bonito possa ser e tenho a certeza que não vai haver grandes diferenças absurdas que justifiquem ok vamos ter efeitos vai ser o salto que o Last of Us 2 deu do primeiro portanto é normal que seja obviamente estamos a falar de jogos criados para gerações diferentes mas houve um salto gráfico que se viu agora em relação ao remaster do primeiro para este remake vai haver essa diferença mas eu acredito que não seja algo que seja selling point digamos assim agora em termos das estratégias da Sony eu acho que faz todo o sentido o Last of Us está e continua a ser uma das maiores franchisings da Sony considerando que não existe um Last of Us Part 3 existe então este remake existe um jogo multiplayer mas isso também é só para o próximo ano e obviamente que a série televisiva de Last of Us vai trazer muita gente para a série malta eu tenho a certeza absoluta que este remake vai coincidir com a série que ainda não foi anunciada a data mas tenho a certeza que a série pelo seu tom vai ser série para estrear no outono setembro outubro exatamente o jogo que sai em setembro e não há dúvida que as pessoas que vão ter o primeiro contacto com este Universal Lost of Us a partir da televisão vão pensar ok esta série tenho a certeza que o Pedro Pascal com o elenco que tem são séries que vão correr provavelmente para Emmys e para Prémios e portanto vai ser uma série grande para HBO obviamente múltiplas seasons provavelmente que vão ser feitas e obviamente que a Sony do lado de cá vai capitalizar isso com a venda de jogos ok quem é que é esta série é baseada num videojogo então mas onde é que está o videojogo está aqui o Last of Us Part 1 e o Last of Us Part 2 portanto neste caso o remake do primeiro jogo é uma forma da Sony também entregar o primeiro jogo digamos assim de raiz está aqui justificado isto vai ser grande a Sony vai vender muitos jogos disto não tenho dúvida e obviamente que a culpa é nossa a culpa é de quem compra e que alimenta esta indústria dos remasters e dos remakes que eu aprendi a respeitar porque consegue-se ter ter boas ideias e experiências de jogos ou porque foram reimaginados num remake que eu gosto mais ou simplesmente são remasters bem feitos para relembrar jogos clássicos que muitos na altura não tiveram oportunidade de jogar portanto há muita gente que ficou super contente com o Mass Effect porque parece que não o Mass Effect é da geração 360 digamos assim há duas gerações anteriores e há pessoas que na altura não o jogaram simplesmente e que agora tiveram uma oportunidade de o jogar este e muitos outros jogos obviamente que tal como tudo na indústria há boleia vem tudo se eles ganham dinheiro eles também querem ganhar e então há o port fácil há o remaster fácil é assim cabe-nos a nós que separamos um bocadinho o intrigo do joio para informar tentar dar a opinião sobre isso obviamente que é o que eu estou aqui a fazer mas obviamente faz sentido eu aprendi a respeitar remasters e remakes ao longo dos anos neste caso eu não considero que seja que seja necessário absolutamente necessário acho que não é preciso o jogo já existe se não existisse era uma coisa o remake de raiz não faz sentido do ponto de vista de quem já tenha jogado os jogos anteriores faz sentido sim quem nunca tenha tido um primeiro contacto com o jogo e que o vá jogar pela primeira vez obviamente aconselharia obviamente o remake mas pronto malta não há muito mais a dizer eu não vos consigo justificar este remake também não consigo dizer a Sony a aproveitar-se a Sony tem uma série na mão uma gema muito grande para explorar está a fazer aquilo que a indústria faz atualmente remakes e remasters e a Sony nem sequer é assim muito não é das piores empresas a aproveitar-se do seu catálogo se tivéssemos que olhar para os 25 anos de Playstation a Sony teria certamente muito muito material para ir a repescar para fazer remasters eu acho que há aqui certamente uma estratégia clara para todo este ecossistema de Last of Us série televisiva vamos ter um jogo persistente que está na estratégia da Sony que é lançar sei lá 10 jogos as a service e o Last of Us vai ser grande no que lhes diz respeito e portanto eu próprio estou curioso para saber o que é que vai ser porque não vai ser um simples jogo de multiplayer vai ser um jogo as a service com o selo de qualidade da Naughty Dog e portanto temos que ter algum respeito também por quem está a fazer as coisas e quem está a tomar decisões obviamente a decisão dinheiro vão ganhar muito dinheiro porque o jogo nem sequer vai ser nem sequer vai ser pela metade de preço vai ser um jogo full price e obviamente as fãs vão comprar mas por outro lado há aquela quem não quiser comprar também não precisa de reclamar porque já tem o jogo remastered e portanto a indústria é feito disto eu adoro cinema e não tenho que ir ver todos os filmes ao cinema adoro séries de televisão e infelizmente não tenho tempo para ver todas as séries quanto mais todas as séries que me impingem simplesmente existem compra quem quer obviamente que se devem informar primeiro o que é que vão comprar porque se não fizerem isso vão dar dinheiro ao lixo e portanto é isto informação compras conscientes o produto existe é pá compra quem quer mesmo esta expressão não consigo dizer mais sobre isto digam vocês nos comentários posso me estar aqui a escapar alguma coisa em relação ao que é que isto faz à indústria obviamente positivo e negativo mas partilha comigo nos comentários não se esqueças que o like é muito importante para apoiar estes vídeos e não querendo fazer aqui o choradinho o youtube não tem sido joronoso para mim nem para muitos criadores de conteúdo e portanto precisamos sempre da ajuda um comentário e um like para apoiar este vídeo obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo grande abraço e vemo-nos no próximo